Bom, galera, mais um vídeo comentado pra vocês. É... não, mentira. Mais uma partida do competitivo aqui no canal. Dessa vez é o LX10. O jogo foi na semana passada contra o clã Master Campus. Se eu não me engano é a terceira rodada? Não lembro de cabeça. Tô péssimo. Esse time, aliás, é o time novo no competitivo. É o time do JB Sniper. Ele tem canal aí no YouTube. Então, vamos lá assistir. Vamos ver qual que é. Não vou dar nenhum spawner. Beleza? Falou. 1, 2, 1, 3 aqui. Tá em cima aí, Ziggy. Aí, aí, à direita. Isso. Tá no teto. Tá no teto. Linda. Caralho. Tem todo mundo ali, velho. Tem o time inteiro ali, velho. Peguei 4. Nossa, linda pinga. Nossa, linda pinga. Pô, cadê essa? Fogou muito, velho. Sem bala. Matei. Ah, santo. Tomar no cu. E essa Alpha aí? Vou ir pra Charlie, galera. A terceira dele está na Charlie. Ah, onde tá Stugs, velho? Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo, vou ver se tá aqui em cima. Não, não tá. Tava no parapeito do Prant. Tá tudo on. Little Bird, A10. Vou me matar. Me matar pra pegar. Tô ajudando a Alpha. Tô ajudando a Alpha. Liga nessa passagem aí, cara. Nessa passagem aí. Vou tentar ajudar a Alpha aqui. Já viu que a defesa deles vai ser o APC lá atrás, cara. Se a gente tirar, eu vou tentar pegar o APC lá atrás. A gente vai começar a fazer um fake lá embaixo, velho. Acertei o Jato deles, toma o Birit, 50 de dano. Boa. Boa. Olha o meu. Tô chegando aqui. Ah, tá chegando aí, por aí. Tem, tá no... Tá em baixo. Acertei o L. Cuidado com o Jato. L só 2CM, gente. Valeu. Ele tá em vantagem. Olha o respawn ali atrás. Tô chegando o Brabo, tô chegando o Brabo. Peguei, peguei, peguei um na Alpha. Ah, ele me pegou. Tem um Thugs aqui ainda, velho. Brabo, 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 brabo. Vou pular. O L tá aqui em cima, calma aí. Olha, ele dropou um lá no sofá, hein. E se L tá da ou isso mesmo? Não, ele tá da. Não, ele tá da. Ele dropou um cara no sofá. Ele tá voltando pra base, velho. Tem um elevador de segundo andar. Pulei de Charlie, galera. Tem que dizer que nascer de Charlie. Já nasci junto. Tá com dois aí. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem cara aqui embaixo. O PC aqui embaixo. Pega ele. Pega ele aqui, ó. Ah, fugiu, fugiu. Pera aí. Ah, fugiu. O PC foi em boa água. Subiu o elevador, subiu o elevador. Falei, falei. Falei, falei. Falei de flag brabo, galera. Vamo lá. Tem um. Ah, ele está com 20 de vida. Não? É um táperado. Mantei, matei o cara de Charlie. Mantei o cara de Charlie. O cara que deu esse caso do mapa. É um PC, o PC Charlie agora. O PC está Charlie na água. Eu vou ficar quieto em nada de flag aqui. Olha, eu estou dando o PSide para vir fazer squad bomb aqui na Alpha, hein. Mandei o Stinger no L. E o Little Bird em cima da Charlie. Ele soltou esse M. Segura o Giga Bravo. Segura o Giga Bravo. Estou mandando. Vamos mandar. Vamos mandar. Eu estou bravo. Eu estou bravo. Morri para o L. Está virando. Está virando. Mandei no L. Pode dar 100. Mandei no L. Ae, imobilizei. Acertei. Acertei na Alpha já, hein. Tem dois aqui na Alpha. Vamos, vamos, vamos. Mandei mais um no L. Aqui embaixo, aqui embaixo. Por dentro. O nosso Little Bird está up e o Alpha está. Três. Três. Vai que eu vou. Vou pegar 5 milímetros. Pega o L. Até o PC mais dois na Charlie. Baixo do barro. Peguei. Tem dois no mínimo aqui. Foi mal, Zigue. Relax. Não, foi bom que eu ia pegar o APS. Três. Três no Alpha. Vou voltar, Alph. Vamos lá. Vou voltar no Alpha também. Galera, essa passagem na Alpha aí, gente. Tem que controlar isso daí. Ah, eu spatei na Alpha. Peguei um... Daqui embaixo, daqui embaixo. Matei um Alpha. Tem mais um aqui em cima de mim. Começa a quebrar esses prédios aí, velho. Tem dois, tem dois aqui. Quebrei esse prédio da Alpha. Caralho, meu. Vai ser da brava aqui. Caralho. Vai matar de novo. Quebrei esse cargo, velho. Quebrei esse cargo. Thugs. Quebrei esse outro prédio aqui, Nouto. Tem que quebrar esse prédio inteiro da direita aqui, ó. Quebra essa porra toda. Tá todo mundo aqui, hein. Volta bravo já, galera. Ele jogou mesmo. Segura isso, Barco. Não, ele... A PC na piscina. Piscina bravo. A PC na piscina. Perto do prédio. Ó, o barquinho no meio da passagem entre Bravo e Alpha. Por dentro. Já vi, já vi. Peguei o PC, peguei. Boa. Ai, eu tava sem bala. Espotei o L. Não, não espotei. O L tá em cima da bravo. Em cima da piscina. Tô derrubando o L. Na gun. Ai, tá vindo jato em mim, filha da puta. Tá. Eee. Não, não sei com o amigo, cara. Tá com o kit aí pra nós. Valeu. L desativado. L desativado. Ai, vai cair. Tá fudido o L. Caiu. L down. Boa. 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 Parando Galoto pra Charles. Vamos virar essa flag, galera. Vamos virar essa flag. Ó, barquinho passando Alpha, barquinho passando Alpha, Hel. Pelo oceano. Ah, o... Já tu pulou Alpha, já tomou Alpha. Já tomou um saguão da Bravo, já, hein. Entendente? Um saguão da Bravo. Deitadinho ali o cara do meu corpo. Segura um da Bravo. Segura um da Bravo. Eu tô bravo. De frente. Pulei Alpha, mas tem mais de três aqui. Tem mais de três aqui. Eu vou nascer, já to com um L aí, to chegando. Matei um Alpha, peraí, help, peraí, help. Polar, já to na Alpha, olha aí que estão na Alpha. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim, tem sim Snarf. Tem dois, tem dois chegando, do respawn deles. Tem outro atrás. Peguei, peguei, peguei um que tava mirando no L aí, cara. Tem outro, tem outro escondidinho. Peguei dois. Charlie, Charlie, Charlie. Tá dentro da água, tá dentro. Boa, 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 boa. Tá dentro da Charlie, Zigg, espotado. Peraí o barco, peraí o barco. Nossa, você vai fazer barco-bomba? Vem, vem. Bora, Zigg, bora. Bora que eu triple cap, vai. Vou posicionar aqui. Tá passando o barco pela esquerda, tá? É. Passou o carrinho, ó. Eu vou atacar o bot. Passou três do bot. Passou quatro três do bot. Olha lá o carro, espotado, ó. Estão brincando, ele fica e pega. Ele foi pro bravo. Ah, vou morrer. Cuidado desse carro, cuidado desse carro. Tô embaixo de você, tô embaixo de você. Peguei o da brava, peguei. Deve ser uma infantaria, Nil. Vai nascer a Alpha, galera. Estou me matando, vou nascer a Alpha. Chegou a Alpha, peraí. O cara é a APC, ó, velho. O cara é a APC? Tem mais uma Infanteira que... Peguei a Alpha, peguei. Pegaram essas Infanteiras para deixar a Alpha? Eu peguei um. O JB Sniper tava lá, hein. Na Alpha. Eu peguei ele, eu peguei ele. Eu peguei ele, eu peguei ele. Opa. Slam, hein. Caiu na Slam, hein. Boa, galera. Peguei mais uma infantaria aqui também. Ó, o barquinho passou no Alpha. O barquinho passou no Alpha. Eu dei facada no cara aqui. Tem o Elio atrás de você também. Ô, Nil, tá sapo aí, Nil? Vou esperar pra nascer. O Elio tá Charlie, o Elio tá Charlie. Eu tiro no Elio e Charlie. Ah, deu tempo. Peguei um. Vou voltar que não tem ele não. Olha o Elio, olha o Elio. Tem mais aqui, tem mais aqui, Nil. Ó, tem uma Infanteira chegando na Bravo lá. Tem um cara nadando mesmo? Uhum, é que ele saiu do barco. Passar pra baixo dele, passar. Dois, dois lá, dois lá. Castiga o Elio, galera. Vamos lá. Tá morto. Ô Nil, vou... Opa, tem Alpha, tem Alpha, tem Alpha. Vem, 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 vem. E Alpha tem Charlie, eu tô... Eu tô nascendo Charlie. Lacei. Eles tão do outro lado. Eles tão do outro lado. Na área de flag ou dois, hein. Pela água, pela água. Eles tão tudo embaixo, não tudo embaixo. Chegou o barquinho. Ah, tá no meu barquinho aí, filha da puta. Achei. Tá no meu barquinho. Fodeu essa porra. Tá muito ferido. Tá lá no barco. No barco, Mosk. Ó, o Jato tá todo fodido. Segui poder pegar um bote atirando esse Jato. Eles vão ficar tudo ali. Eles vão ficar tudo ali na água. Tá, tá aqui, tá aqui. Tá atrás da perda, na Charlie. Nosso, nosso Elio nasceu. Valeu, Hel. Valeu, Hel. Peguei o lugar. Peguei o lugar. Arrampado atrás da perda. Matei dois. Vou lá pegar aqui. O TC chegou. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir que eu tô com o C4 aqui. Ó, carrinho. Carrinho não vem pra brava. Tem mais aqui. Tem mais aqui na água. Meu Deus, cara. Calma. O Jato tentou me pegar aí, mas morreu, eu acho. Espera ali, Mosk. Tem muita gente charme. Sim, sim. Eu queria te dar mais ângulo ali. Eu tava com ângulo. Eles tão virando a flag dali. Olha o carro alfa aí. Caiu alfa. O TC tomou outra. Ah, matei, matei. Matei tudo. Ponte. Nasceu do Iuco esse cara do carrinho. Peguei. Ó, tá ralfado. Tá ralfado o cara que nasceu também com ele. Peguei. Nossa, eu não tô acertando o tiro. Tem que problema. PC down, PC down, PC down. Linda, zigueira, linda. Não saiam do servidor, porque o excesso tem que estar com todo mundo. Boa. Boa. Boa, galera. Boa. Boa.